Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse lindo elefantinho articulado. Olha, as perninhas mexem e os bracinhos também. Ele é muito bonitinho e fácil de fazer. Ele é uma peça 3D fácil de fazer. Os moldes eu vou escanear e vou deixar na minha pasta de moldes, na minha página Pantos e Retalhos Ateliê. Aí quem quiser pegar é só... eu vou deixar o link aqui na descrição, mas também pode ir lá no Facebook em Pantos e Retalhos Ateliê. É só ir em fotos e tem uma pasta lá que chama moldes. Aí eu vou deixar tudo lá. Esse molde aqui eu peguei no Pinterest. Ele é daqueles moldes que eu nem sei que idioma que tá, que aparece lá, porque lá tem muita coisa linda. E eu comecei a... eu fiz ele pra tentar juntar as peças pra ver se ia dar certo. E esse aqui foi bem fácil de fazer. Eu vou tentar achar quem que é lá, de quem que é o molde. E se eu conseguir eu coloco na descrição pra... pra vocês de quem que é. Então vamos lá. Eu não vou precisar de tecido, não preciso de muito. Eu peguei esse retalho aqui. Eu queria fazer esse azul claro, tanto é que não vai dar pra orelha. A orelha vai ser tipo A, rosa, com rosa claro. Os moldes. É só cortar, riscar e cortar deixando a margem de costura. Esse daqui eu não deixei a margem de costura porque eu tecido tava pouco e eu queria fazer esse. Então aí a gente vai ver que tamanho que vai ficar sem deixar a margem de costura. Esse daqui eu vou medir pra vocês, vou falar quanto que ele tem, qual que é o tamanho dele, tá? Aí você faz do tamanho que você quiser. Aumenta, diminui o molde. Vamos lá. Eu risquei... Eu risquei todo o molde e já cortei, certo? Tá aqui os moldes. Eu usei essa caneta aqui, ó. Lave e apague. Ou o giz, ou usa aí alguma coisa que vocês tenham que não seja caneta, que depois vai passar pra fora do tecido, sua caneta bique, né? A primeira coisa que eu vou fazer é unir as orelhas, que eu preciso delas prontas pra poder... Ah, gente, e a fibra, tá? Vai precisar de bastante fibra pra ele ficar bem cheio, principalmente a cabeça e o corpo. Ó, duas vezes, dois pares, né? Direito com direito pra baixo, ó. Direito com direito. Eu vou passar uma costura em toda a parte arredondada. E vou deixar essa parte aqui aberta, das duas. Certo? Depois já pode fazer os piques aqui em toda a volta arredondada e virar e passar. Pra ela ficar bem assentadinha. Os bracinhos, ó, pode costurar toda a volta. Depois a gente vai fazer uma abertura aqui, que vai fazer o enchimento. Depois a gente costura e não vai aparecer, que vai ficar por dentro da peça. Então, pode costurar em toda a volta e dar os piques nas partes arredondadas. Aqui é a mesma coisa. Pode costurar em toda a volta e dar o pique. Depois a gente vai vir com essas, que é essa parte aqui também, ó. Pra costurar. Mas primeiro a gente costura só nessa volta aqui e deixa aqui embaixo aberto. Tá vendo? Essa parte aqui de baixo fica aberta. Essas duas aqui, que é da pata, a gente reserva, por enquanto. E a cabeça é o corpo. O corpo primeiro, ele tem esse pique aqui, ó. Tá vendo esse pique aqui? A gente vai unir. Vai passar uma costura aqui do lado de dentro, tá? Nas duas, nas duas partes. Depois que unir essas duas partes aqui, aí você junta direito com direito pra dentro. E passa uma costura fechando o corpo. Vai deixar aberta aqui em cima, tá? Aqui onde a gente vai fazer o enchimento. A cabeça, primeiramente, a gente vai fechar essa parte aqui, ó. Que tem a toma. Até aqui, ó. Vai começar aqui, ó. Aqui. Dá a volta. E vem até aqui, ó. Tá? E depois eu volto pra mostrar como que ficou. Aqui, gente, ó. Costurei a parte da frente. Essa parte aqui. Já deu os piques em todas as partes. Eu fiz uma coisa errada aqui na orelha, mas vai ficar porque o vídeo é só pra tá ensinando. E essa elefantinha que eu tô fazendo eu vou dar pra minha sobrinha. Eu cortei duas vezes o poá e duas vezes o liso. Aí era pra ficar um lado liso e um lado poá. Eu fiz... Olha, você vê. Ficou uma orelha toda lisa e uma orelha toda poá. Então, mas isso aí não vai influenciar em nada. Só na beleza do urso. Então, como é só pra ensinar vocês aqui, eu não vou perder tempo não. E porque também meu tecido acabou e eu queria que fosse esse. Se não vai ter outro, combina. Enfim. Depois que eu já costurei tudo e já picotei as partes. Essa parte aqui, ó. São duas partes espelhadas do espelho. Ela tem um lado que é mais arredondado e um outro que é menos. A gente vai passar uma costura nesse lado que é mais arredondado. Porque esse outro lado aqui, depois a gente vai juntar com essa parte da cabeça. Ó, aqui está. Passei a costura aqui e já fiz o picote. Aí a gente vai abrir aqui. Ó, esse lado de dentro é o direito. A gente vai pegar a parte aqui da cabeça, da frente da cabeça. Ó, lado de dentro é o direito. A gente vai emendar as costuras. Aqui, ó. Essa costura aqui com essa costura aqui, ó. Aí ele vai alfinetar. É só alfinetando toda a volta e passar uma costura. Vai dar certinho aqui, ó. No final aqui. Certo? Aí dos dois lados alfineta. Pra depois a gente passar uma costura. Aqui, ó. Ficou assim. Então, a gente vai pegar, vai passar uma costura aqui dessa parte, toda a volta, até aqui embaixo. Aí vai ficar uma abertura aqui pra gente fazer o enchimento. Se der alguma diferencinha aqui no tecido, não preocupa não. Porque depois a gente vai fechar a cabeça como fuchico, não vai nem aparecer. Tá? Essa aqui é a parte de trás. E aqui é a parte da frente da cabeça. Gente, eu tive que desmanchar. Já tinha passado a costura, mas eu esqueci de uma coisa, que foi as orelhas. Olha. Tem que posicionar ela agora. E outro ponto tinha ficado esquisito. Na hora que eu fosse encher, o ponto ia abrir todo. Tem que ser um ponto mais apertado, viu? Como a peça tem que ficar bem cheinha, ó. Senão, o ponto vai abrindo. Ó, eu posicionei as orelhas assim. Deu uma dobradinha aqui. Essa aqui já fiz um pouco diferente. Aí você põe do jeito que você quiser, na distância que você quiser. Daqui, ó. Só tomo cuidado pra ficar da mesma distância, da costura pra um, da costura pro outro, tá? Agora eu vou fazer o que eu ia fazer mesmo. Eu vou juntar a parte de trás aqui. Ó, eu posicionei na parte da frente, tá? Agora eu junto a parte de trás aqui e vou passar uma costura. Ó, gente. Costurei, dei os piques. Agora vou desvirar. Aí a peça já está... A cabeça já está pronta pra fazer o enchimento. E pode encher bastante, bastante mesmo. Pra ficar bonito assim. Tá? Depois eu acabo de ajeitar. Aí ajeito as costuras, tá? Por dentro. Ó, e aqui está a cabeça. É só encher sem dó. Começa enchendo, claro. Aqui a parte da tronca, tá? Depois vai enchendo e acomodando a espuma. Pra ficar bem cheinho, bonito. Ó, o pé... Ó, o corpo também já pode desvirar depois que picotar. Ele também já está pronto pra encher. Ajeito, eu desviro, ajeito bem as costuras. Ó, ele tá aqui. Essa parte aqui é da barriguinha, tá vendo que ela é maior aqui, ó? E essa aqui é a de trás. Só encher também. Os braços você posiciona assim, ó. Aqui, ó. É... O espelhado, né? Aí você vem com esse... Com esse negocinho aqui de fazer a costura. Aí você vai abrir de um lado aqui e do outro aqui. Tomando cuidado pra não pegar os dois tecidos, tá? E a perna... Ficou esse buraco aqui, né? Aqui a gente vai encaixar essa parte aqui da pata, ó. Então, é só posicionar aqui e alfinetar. Dá certo, tá? E passar a costura em toda a volta, fechando. Ó, dá certinho, tá? Eu já alfinetei os dois, agora eu vou passar uma costura e depois eu vou fazer os piques em toda a volta pra gente desvirar o pé também. E o braço ficou assim, ó. Uma abertura. E agora é só desvirar, tá? Ó, gente, eu costurei e já dei os piques. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa do braço. Tem um lado do molde, aqui vai ficar mais fácil pra ver, ó. Ele tem esse biquinho aqui. Então, vai posicionar, por exemplo, um biquinho pra dentro, o outro biquinho pra dentro, certo? Aí faz um corte pequeno em cada um, só uma parte do tecido, tá? Pra gente desvirar e começar o enchimento. Aqui está os moldes já, ó, todo, já desvirei. Olha, agora é encher. É, a parte que demora, acho que demora mais é do enchimento. E coloca bastante, bastante enchimento mesmo, pra ele ficar, tá vendo como é que ele fica firminho? Senão ele vai ficar todo mole, deformado, tá? É, principalmente cabeça e corpo. Eu coloquei tanto enchimento que aqui começou a descosturar. Mas, ele tem que ficar firme, que aí ele vai ficar com acabamento melhor. Eu vou encher tudo e volto pra gente finalizar. Pessoal, já enchi tudo. Já enchi. Ai, ficou aqui, ó. Tá vendo? Ele fica assim aberto, né? Agora com a costura. Vê se dá pra ver. Essa eu fiz com linha normal mesmo, tá? Aqui já tá os dois fechados. As perninhas, tão bem cheinhas. O corpo, eu fechei com linha, essa linha pipa aqui, ó. Tá? Eu fiz um linhavo, como se fosse pra fazer um fuxico e puxei. A mesma coisa eu fiz aqui na cabeça. Não precisa fechar totalmente, ó. Porque depois a gente vai costurar aqui na... No corpo. Aí não vai aparecer, ó. Vai ficar assim. Mas antes, eu já até deixei a linha aqui, a linha pipa aqui. Antes eu vou colocar os olhinhos e vou fazer a sobrancelha. Eu vou pegar uma agulha, essas agulhas aqui, ó. Grandona. De boneca. Aí eu vou pôr duas pernas da linha preta comum mesmo. E eu vou prender ela aqui embaixo, no lugar que não vai aparecer depois. Porque tem que estar bem firme pro olho não sair, tá? Aí eu venho aqui e vou até o lugar que eu quero que fique o olho. Tem que ser essas agulhas assim, porque elas são compridas, né? Ó. Aí a agulha saiu. É só puxar. E colocar... Uma pédulazinha preta. Eu escolhi uma pequenininha, que eu acho que fica mais delicado. Aí eu vou voltar. Não volta no mesmo... Não volta no mesmo buraco que saiu a linha. Que ela vai embolar. Aí você vai perder o serviço. Volta um pouquinho do lado. Aí eu vou voltar aqui embaixo, ó. Em algum lugar onde que não vai aparecer. Mas que pegue o tecido, tá? E eu vou repetir isso mais uma vez pra ter certeza que o olho não vai sair, tá? Na hora que... Aí, depois que eu fizer a segunda vez, eu ainda volto com a linha pra cá. Aí eu vou pegar... Vou entrar aqui por baixo. E vou sair do outro lado, onde que tem que ser o outro olhinho. Tá? Pega um pouco de espuma, tá? De fibra, tá, gente? Nota que você for fazer isso. Enfia a agulha bem lá embaixo. Depois sai com ela em cima de novo. Aí aqui eu vou pôr o outro botãozinho. E vou fazer o mesmo processo. Duas vezes pra firmar o olho. Depois que já reforçou o olho, ó. Aí a agulha vai sair daqui de baixo. Aí você vai sair com ela onde você quer que seja a sobrancelha. Se tiver alguma coisa pra você marcar. Um giz, uma... Que apague depois, você marca. Aí você vem e faz a sobrancelha. Aí depois que fez a primeira, faz igual o olho. Passa por dentro. E já sai lá do outro lado. Minha minha, não sei se vai ficar muito boa não. O que eu tô fazendo aqui pra vocês verem. Olha. Aí a sobrancelha é só uma vez, tá? Aí depois, ó. Eu já vou terminar a segunda. Eu vou sair lá embaixo pra arrematar. Sai aqui em algum lugar. E é só arrematar. E está pronto aqui o olhinho com a sobrancelha. O próximo passo agora é a gente unir a cabeça com o corpo. Lembrando que essa parte aqui, ó. A minha ficou feia aqui, ó. Tá vendo? Faltou um pouquinho de espuma aqui. Na hora de encher tem que prestar bastante atenção. Pra ela ficar bem assim, bonitinha, ó. Mas enfim, vamos lá. A gente vai pegar, vai encaixar aqui a costura aqui da cabeça. Ó, tá vendo? Aqui atrás tem uma costura. Com essa costura aqui de trás. E tanto aqui a da... Essa costura que tem aqui. Vai encaixar com a costura aqui da frente. E o que a gente vai fazer? A gente vai segurando e vai fazendo um linhavo. Em toda a volta. Pega uma parte da cabeça. Pega a parte do corpo. Cabeça, corpo. Não precisa ir puxando, não. Aí na hora que chegar no final, você puxa de uma vez. Ó, gente. Tá assim, né? Agora eu vou puxar tudo. E vai esconder toda essa parte aqui, ó. Eu usei... Uma agulha pequena, normal. E a linha pipa, tá? Nessa parte já não foi a agulha grande, não. Porque aqui não tem necessidade. Ó, aqui está. A cabeça tá presa. Eu... Esse aqui... Esse aqui tá com uma diferença do outro. Eu vou mostrar pra vocês no final. Na hora que eu terminar de montar. E vou falar o que que eu acho. Agora, gente. Vamos colocar os bracinhos e as perninhas. O bracinho eu vou posicionar bem embaixo aqui da... Tá vendo? Aqui da cabeça. E eu vou costurar com essa agulha grande de boneco. Porque eu vou passar... E voltar. Essa agulha aqui. Porque eu quero que fique articulado. Se não quiser que fique articulado, costure por dentro. Mas eu vou costurar e depois eu vou finalizar com o botão aqui pra tampar a linha. Tá? Aí é só ir passando a costura daqui de dentro e atravessa de cá. Tá? Vai ficar assim. Olha aqui. Como que fica. Pode dar uma puxada mesmo, tá? Não é pra deixar bambu não. Eu vou fazer isso duas... Duas a três vezes nos braços. Atravessar duas, três vezes. E na perna a mesma coisa. Aí a perna, olha aqui, ó. Quando ele tá em pé, fica assim. E quando tá sentado, assim. Então, você posiciona sentado pra você ter ideia de onde que vai ser. Gente, olha como que ficou. Eu já preguei, né? As perninhas, como eu falei. E já coloquei os botões. Eu deixei só um. Sem colocar, ó. Na perninha aqui, ó. Aí a gente cola com cola quente. Pra fazer o acabamento aqui. Certo? É... Outra coisa que eu já coloquei foi essa faixinha aqui no cabelo. Na cabecinha dela. E eu fiz essa... Essa florzinha aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Essa florzinha de feltro. Eu peguei o molde da internet mesmo. Agora eu vou colar aqui na união da faixinha, tá? Só colar com cola quente. E a nossa elefantinha está pronta. Qual que é a diferença dela pra essa outra aqui? É a Tron. O molde original é esse aqui, ó. Tá vendo? Vocês veem que ele é todo caído. Ele é todo pra dentro aqui, ó. Eu não...